Simulando uma temporada no PSG no Brasfote 2022 Mobili, com as contratações que eles pretendem fazer na próxima temporada. Zagueiros Skriniar e Kim Minjai, Meias Bernardo Silva e Xavi Simons, além do atacante nigeriano Ozin, e jogadores que podem sair, sendo eles Sérgio Ramos e Neymar, partiu simular. Campeonato francês campeão com 94 pontos, legal mais um título francês. Copa da França eliminado na primeira fase pro Lens, que decepção. Liga dos Campeões passou na fase de grupos em segundo, eliminou Juventus, Atlético de Madrid e Manchester City no mata-mata e venceu o Bayern nos pênaltis por 8 a 7. Primeiro título de Champions do clube. E no Mundial de Clubes venceu o Internacional na final e foi campeão. Esses são os dados de desempenho das contratações na temporada, é isso muito obrigado por assistir até aqui, deixa o like e se inscreva no canal.